Ver a história de uma menina de 10 anos que saiu para brincar na rua com os irmãos e simplesmente desapareceu aqui no interior de São Paulo. Um mistério. Débora Lopes aí na sua tela. O coração está apertado, a voz embarga e logo surgem as lágrimas de uma mãe desesperada. Eu não sei mal o que eu faço. Já procurei tudo, tudo, e não veio a minha filha. E o Zoneide é mãe de Juliana Soares Conceição, de 10 anos, que está desaparecida. A garotinha sumiu misteriosamente a poucos metros de casa em Tatuí, no interior de São Paulo, a 150 quilômetros da capital. Todo dia eles brincam só ali, não vai para outro canto. E quando ela fala que vai, eu pergunto para onde. A Juliana desapareceu no dia 6 de novembro, durante a tarde. A casa dela é aquela ali que fica bem em frente àquele monte de areia que o Mota mostra para você. A Juliana, segundo a mãe, estava bem aqui, na frente deste terreno, onde muitas crianças costumam soltar pipas aos finais de semana. Ela também estava acompanhada de três irmãos, da irmã mais velha, de 13 anos, e das duas mais novas, de 9 e 6 anos de idade. Todas as crianças aqui brincavam juntas, o que é comum, principalmente aos domingos, porque essa rua aqui é bem tranquila e não passa carro. Só que por volta das três horas da tarde, entre 13 e 4 horas da tarde, a Juliana simplesmente desapareceu. Ai, ninguém viu, porque que nem eu falo, não há onde que eu moro, tem um canavial. E dia final de semana, sabe, o domingo é o dia mais pior, que lota mais de gente soltando pipa. Então, o único canto que eles vão olhar é só para o céu. E as outras crianças, aonde que eles vão brincar é olhando um para o outro. E o zoneio de a mãe de outras quatro crianças, entre elas, um bebê de um ano que não tem um braço e precisa de cuidados especiais. Com a ajuda de vizinhos e parentes, a mãe de Juliana já rodou o bairro e outras regiões da cidade em busca de notícias da filha. Estas mulheres fazem parte de um projeto social que acompanha a família de Juliana. Elas também estão ajudando a procurar a menina desaparecida. Criança totalmente de chupar até chupeta. Conversa com qualquer pessoa, né, Neide? Ela é muito bozinha, né? Quando sumiu, Juliana vestiu um top branco, um short vermelho e chinelos. Até agora, todas as informações que surgiram a respeito da menina são desencontradas. Eu já procurei essa pessoa que falou que viu, também é difícil de achar essa pessoa. E essa pessoa já fala uma coisa, fala outra, já saiu em bar, em bar procurando. Ninguém viu criança nenhuma com rapaz. Quem conhecia a garotinha diz que ela jamais sumiria por conta própria. Eu como mais quero a minha filha de volta. Por isso que eu peço. Quem estiver com ela, se não tiver coragem de aparecer na minha porta entregando ela, pode deixar ela na esquina, na rua de onde ela mora. Olha...